É verdade que um leitor, um investigador, pode sempre ir às bibliotecas públicas onde normalmente estas obras se encontram. Outra coisa é tê-las em casa à mão para quando precisar consultá-las, ou de manhã, ou à noite, etc. A obra Memória sobre a Ilha Terceira, de Alfredo da Silva Sampaio, já se encontra disponível para venda ao público. A reedição, que contou com a coordenação pelo professor Alan de Menezes, já foi apresentada ao público. A obra de Alfredo da Silva Sampaio, Memória sobre a Ilha Terceira, foi reeditada. Uma publicação saiu das oficinas da imprensa municipal angrense em 1904 e que era utilizada por todos os interessados em estudar a ilha. Desgotada há muito, em 2019 surge a sua reedição. É uma obra extremamente interessante porque são dois trabalhos num só. Tem a primeira parte, que é essencialmente sobre fauna, flora e a geologia da Ilha Terceira. E uma segunda parte, que é, enfim, uma natureza coreográfica que descreve a ilha, mas também a sua história. Portanto, é um volume, este segundo volume é um volume um pouco mais semelhante àquilo que nós estamos habituados a ver neste tipo de obras. Semelhante, por exemplo, à de Pedro de Merlin, mais recente, sobre as paróquias da Terceira. Mas tem um primeiro volume que é verdadeiramente original e que é um livro, uma obra de referência para quem queira estudar a história do conhecimento da natureza nestas ilhas. É verdade que um leitor, um investigador, pode sempre ir às bibliotecas públicas onde normalmente estas obras se encontram. Outra coisa é tê-las em casa à mão para, quando precisar, consultá-las, ou de manhã, ou à noite, etc. E não ter o incómodo de ter que se deslocar dentro de horários fixos às bibliotecas públicas, que todas têm estas obras, mas agora até estão em edições muito mais acessíveis, com um português atualizado, e por isso creio que é importante, até de um ponto de vista prático, mas não fosse para que todas as pessoas tenham acesso a esta edição. Memória sobre a Ilha Terceira é outra de tantas obras que vêm sendo reeditadas pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, em parceria com o município angrense. Uma forma de voltar a trazer, à luz do dia, uma obra que até então só estava disponível para consulta em bibliotecas e que, a partir de agora, já se encontra no mercado para venda ao público. Bem, nós temos tido, ultimamente, a preocupação de reeditar obras de grande importância para o conhecimento histórico, geográfico e até das ciências naturais aqui das nossas ilhas. E uma das obras que há imenso tempo estava escutada era precisamente esta memória sobre a Ilha Terceira, do doutor Sampaio. Sabemos que a obra foi iniciada, provavelmente, pelo seu pai, o doutor Nogueira Sampaio. Foram dois médicos ilustres, tanto o pai como o filho. O primeiro chegou a ser reitor do seu d'Angro, o doutor Nogueira Sampaio. O segundo continuou as pegadas do pai, o doutor Sampaio, que editou esta obra que estava jogutadíssima no mercado e daí a razão de ser desta reedição. Uma obra que inclui uma vertente de história, com especial incidência no período do século XIX, e outra parte da história natural focada na geologia e na fauna e flora da ilha. A parte histórica começa, enfim, no povoamento da ilha e termina na viragem do século, ou seja, termina na altura em que o autor escreveu a obra. Portanto, cobre todo o período que vai até o fim do século XIX. A parte do mundo natural está organizada em três grandes capítulos. Um sobre a geologia, que na altura é dita a geognosia da ilha, ou seja, o conhecimento da geologia da ilha. Depois tem um catálogo das espécies da flora que então se conheciam, portanto, a descrição das plantas que na altura se conheciam na ilha, e um outro catálogo sobre a fauna da ilha, portanto, cobre, digamos, a parte natural, aquilo que na altura se chamava a história natural da ilha. O Instituto Histórico da Ilha Terceira e o Município de Angra do Uruísmo continuam empenhados em reeditar outras obras de referência para a história da ilha e, em particular, para a cidade de património mundial. Obras seculares que já se encontram disponíveis para venda ao público. E assim chegamos ao final de mais um programa. Terceira dimensão está de regresso amanhã. Até lá. Fique bem. Legenda Adriana Zanotto